Antes da festa, a correria é grande. Tudo precisa ficar pronto para o Beco da Macaíba, no bairro de Guadalupe, em Olinda, se transformar no palco da tradicional sambada de coco. O beco é estreito. Aqui, carro não passa. Mas em noite de sambada de coco, circulam duas mil pessoas. São 13 anos de sambada de coco. A festa saiu do terreiro de Umbigada para as ruas. Por isso que é na rua, por isso que é de graça. É preciso que a gente faça as coisas também na rua, porque a rua tem uma cultura. Os brinquedos, eles vêm do terreiro, mas eles se materializam na rua. Um encontro mensal, nunca desmarcado, sempre respeitado. Um espetáculo que mostra a essência da cultura popular de Pernambuco.